O prefeito em exercício Maurício Carvalho publicou um decreto na manhã desta quinta-feira flexibilizando o uso de máscaras em locais abertos. Observe que nós já estamos sem máscara sobre este novo decreto e o prefeito publicou esse decreto na manhã desta quinta-feira. Haja vista que a cidade já tem 829 mil doses da vacina aplicadas na capital, ou seja, são cerca de 73% da população imunizada com ao menos duas doses. O número bem é significativo, em que, é claro, a prefeitura realizou estudos com técnicos para flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos. O decreto é de número 17.949, que faculta o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos. O documento foi assinado pelo prefeito Maurício Carvalho, como já havia dito, e leva em conta o avanço da imunização na capital rondoniense. Atualmente, Porto Velho está na fase verde. A capital já aplicou, como disse, 820 mil doses da vacina. A medida passa a valer a partir de hoje, quinta-feira. O decreto também estipula que, em caso de piora do cenário epidemiológico, em assistência da Covid-19 no município, enquadra-se nas fases amarela, laranja ou vermelha. O uso de máscara volta a ser obrigatório, mesmo em ambientes abertos. Nesta semana, outras capitais já flexibilizaram também o uso de máscaras, como a cidade de São Paulo e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes publicou ontem, antes de ontem, perdão, um decreto liberando, flexibilizando o uso de máscaras em locais abertos e fechados. Lá no Rio de Janeiro, já estava liberado o uso de máscaras em locais abertos. Agora, em locais fechados, também é facultativo. Ontem, o governador do estado de São Paulo, João Dória, também em coletiva de imprensa, anunciou que está facultativo o uso de máscaras em locais fechados. A gente vê que a Europa avançou na vacinação e flexibilizou o uso de máscaras também. E isso vem se espalhando por todo o cenário mundial. Chegando ao Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, outras cinco capitais brasileiras já flexibilizaram o uso de máscaras. Porto Velho flexibilizou apenas o uso de máscaras em locais abertos. Locais fechados ainda continua sendo obrigado, em decreto, usar a máscara. Outro ponto que vale reforçar é que, para entrar em locais públicos, repartições públicas, é obrigado a apresentar a carteirinha de vacinação. Então, a população que procura os órgãos públicos, como neste período de começo de ano, a CEMFAZ, a Prefeitura de Porto Velho, uma secretaria, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, precisa do comprovante de vacina para poder entrar nesses locais.